Boa tarde, galera. Olha aí que beleza, voltei. Agora com esse painel maravilhoso dos novos gigantes do varejo. Hoje eu tenho o prazer aqui de compartilhar o palco com dois craques. Um terceiro que está virtualmente lá de Miami, Terra Boa. A gente está com o André da Vetex, o Kai aqui da InfraCommerce, o Guilherme da Nuvem Shop. Pessoal, prazer é enorme estar aqui com vocês. Obrigado por aceitarem o convite aqui de estar participando hoje aqui com a gente. Eu queria começar aqui o bate-papo, só para esquentar um pouquinho, vocês falassem um pouquinho, desse uma breve introdução da empresa com alguns key numbers e explicando para o pessoal que está assistindo a gente qual que é o diferencial. Porque aqui a gente tem três empresas que praticamente oferecem um serviço semelhante. Então, para o público mais leigo, queria que vocês colocassem um pouco dos diferenciais e como que vocês se posicionam estrategicamente perante o mercado. Pode começar por você, Guilherme, por favor. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Dois craques aqui junto. Que honra, né? A Nuvem Shop, para quem não conhece, é uma plataforma de e-commerce. Ela está na América Latina, muito forte no Brasil e na Argentina também, mas crescendo muito no México, no Chile, no Peru, na Colômbia. A gente tem 100 mil lojistas com a gente e o nosso foco, o nosso DNA, ele está muito forte com os pequenos e médios empreendedores da América Latina como um todo. Esse eu acho que é o grande foco, o grande diferencial. A gente foca muito numa plataforma, num core product e no nosso ecossistema, que tem 300 aplicativos, mil parceiros, para que a gente consiga endereçar cada uma das dores. E a gente tem crescido bastante, né? No último ano a gente cresceu 30%, chegando ao faturamento de 2,3... Faturamento não, perdão. Então, seria a receita, o GMV, seria a receita que nossos próximos lojistas ligiram, né? De 2,3 bilhões de reais. Legal. Kai? A InfraCommerce foi fundada com a ideia que você precisa de tecnologia, de uma plataforma de e-commerce para ter sucesso no mundo digital, mas se você olha o que grandes marketplaces estão fazendo, eles, além de uma tecnologia bom, eles têm todo um ecossistema deles em volta disso. Um mundo que se fala muito nos últimos 12, 18 meses é um grid logístico, uma solução logística. Mercado livre e grandes marketplaces estão investindo bilhões nessas soluções, mas a gente fala de soluções de inteligência artificial, a gente fala de soluções de pagamento. Então, a InfraCommerce acredita que você precisa, como o nome implica, ter a infraestrutura para comércio inteiro, para poder operar ao nível de um grande marketplace, ao nível, como a gente sempre brinca, de uma Amazon dos Estados Unidos, uma Alibaba da China. Então, a InfraCommerce hoje processa no GMV 13 bi, essa é a previsão para este ano. A gente deveria terminar o ano que a gente sinalizou para o mercado financeiro, mais ou menos 950 milhões de reais de faturamento desse 13 bi. E se você pensa 13 bi, já é quase um terço, um quarto, não sei exatamente, de um mercado livre. A gente trabalha para empresas médias e grandes, principalmente indústrias, mas também alguns varregistas e distribuidores. E a ideia realmente é que eles, que individualmente, jamais poderiam chegar em 13 bi, têm acesso a esse volume para ter as soluções mais robustas, um e-commerce mais completo. A gente fundou a empresa em dezembro de 2012, então faz quase 10 anos, e está funcionando muito bem. A gente deveria crescer este ano mais ou menos 40% orgânico, e pelos M&As que a gente fez no último ano, devia chegar, não sei, em volta de 150%. A gente sinalizou esses números no mercado indo de 400, mais ou menos, milhões de faturamento para 950 milhões. Legal, bem legal. E agora com você aí, André. Renancio, obrigado pelo convite, primeiramente, de estar aqui junto com o Caio, o Guilherme. Obrigado por estar aqui nessa coberta de papo nosso. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho da Vitex. Eu não vou poder falar nada sobre esse ano, tá? A gente está em Quiet Period, a gente está para soltar o resultado na semana que vem. Então, eu não posso falar nada sobre a parte financeira da Vitex, tá? A Vitex é uma empresa que foi fundada no Brasil há quase 20 anos atrás, e a gente focou sempre no software de e-commerce. Assim como o Guilherme falou da Nuvem Shop, a gente também é uma empresa de software e foca nos grandes varejistas. A diferença da gente para uma Nuvem Shop, porque a Nuvem Shop, ela ataca o pequeno e o médio varejista, a gente foca mais nos grandes, nas grandes marcas, né? Grandes marcas como uma Brastemp, no Brasil, uma C&A, uma Copenhagen. Essas grandes marcas no Brasil, elas usam o Vitex. A gente atende esse tipo de cliente devido à complexidade que eles precisam para operar as suas lojas no e-commerce, a estrutura que eles precisam de inventórios, de lojas físicas também, e a gente consegue ter um produto que consegue ajudar essas empresas a trabalharem em uma melhor orquestração de estoque, de vendas, OMS, faz o checkout na nossa própria plataforma, e a gente não faz a parte de serviços. Acho que aí, diferente um pouco da InfraCommerce, a gente não provê uma parte de serviços que a InfraCommerce acaba provendo, que também é parceira da Vitex, em alguns casos, de clientes também. Bom, a gente atingiu, o ano passado, em um pouco menos de 10 bilhões de dólares de GMV, no ano passado. A gente começou no Brasil, temos uma operação hoje que um pouco mais da metade do nosso faturamento de GMV é do Brasil, o restante na América Latina, uma grande parte da América Latina é tirando o Brasil, e um pouco menos de 10% do GMV faturamento vindo de outras operações na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente segue esse caminho também de se tornar uma plataforma global. Isso aí também foi planejado desde o início da empresa. Legal. Agora, senhoras, eu queria que vocês lembrassem, puxassem um pouquinho na memória, esse quadro fala um pouquinho sobre os novos gigantes do varejo. Então, eu queria que vocês puxassem na memória um dia marcante na história da empresa, onde vocês começaram a ser percebidos no mercado como um líder, ou um gigante, de fato, nesse mercado. Vamos começar com você aí, André. Olha, eu acho que um dia marcante, olha, eu não consigo lembrar de um dia específico, mas em alguns casos, sim. Acho que abriu para a gente algumas portas que a gente começou a vislumbrar, principalmente essa ambição nossa global. Acho que quando, primeiro, obviamente, no Brasil, aí há muito tempo atrás, quando a gente fechou os meus contratos com o Whirlpool, por exemplo, no Brasil, isso é marcante. E voltando até mais lá atrás, a origem do software da Vitex, ela veio de uma demanda do Walmart em 2007, 2008. Então, isso também, acho que, e o time naquela época conseguiu comprovar a capacidade de entregar um software em 10 meses para um Walmart, sendo o segundo site do Walmart no mundo. Mas quando a Whirlpool lançou loja com a gente no Brasil, esse foi um marco, mas o marco também foi a Whirlpool, por exemplo, abrindo lojas fora do Brasil, na América Latina. A Samsung chamando a gente para abrir lojas fora do Brasil também. Acho que isso tudo marcou. Quando a gente fecha um grande contrato em um país específico, quando a gente fechou uma Fráviga na Argentina, quando a gente fechou uma Sencosud no Chile, quando a gente fechou um Grupo Êxito na Colômbia. Acho que todo grande cliente que a gente fecha numa região que a gente é novo, que a gente ainda não é tão conhecido, sempre a gente é um marco, é sempre uma vitória, é sempre uma oportunidade que está se criando para a gente. Não tem data específica, mas acho que os grandes marcos são esses grandes clientes que a gente veio fechando ao longo da nossa vida. Legal. Kai? Eu tenho uma visão apreciada. É difícil falar que você tem um evento marcante em uma jornada de 10 anos, mas eu acho que a primeira onda é a conquista do primeiro grande cliente. A gente trabalha, apreciado com a Vitex, com médios e grandes clientes, então, no final das contas, a maioria dos nossos clientes são bem famosos. Agora, acho que especificamente o cliente, o primeiro que lembrei, no nosso caso, seria a Nike, onde a gente ganhou alguns anos atrás a conta da plataforma até a logística reversa do início até o fim, a conta inteira, a empresa estava em uma euforia e no nosso modelo de negócio, o que está muito difícil, já que a gente vem de escala, vem de uma arbitragem que a gente tem mais tecnologia, mais volume, custos menores em consequência, é muito difícil no início você conversar clientes grandes, porque essa arbitragem não funciona tão bem com clientes grandes. Então, no final das contas, a gente celebrou muito essa conquista da Nike, uma parceria de muitos anos. Acho que o segundo momento aparecido de novo com o André aqui foi a expansão da operação do Brasil, que deu certo, que estava bem sucedido para a América Latina. A gente hoje também tem, além do Brasil, mais seis países da América Latina, onde você ganha de nada, começou como pequeno startup no Brasil e agora virou uma empresa Pan-América Latina e você ganha também outras culturas, outros desafios no meio disso, então foi bem bacana esse movimento. E talvez como o terceiro momento que eu lembro é um IPO, toda essa experiência de roadshow, você falar com o mundo inteiro. De manhã eu falava com chineses e japoneses à noite, estava falando com Vale Silício, trabalhando 15 horas por dia, você realmente sente agora que você chegou no Champions League, dos startups, vamos falar desse jeito, porque no final das contas, todos os fundadores sempre tem um pouco mais, um pouco menos, implícito esse sonho, talvez um dia você é bem sucedido o suficiente para poder fazer um IPO. Então, para mim, no mínimo, foi o terceiro nível dos eventos marcantes. Legal, acho que na Nuvem Shop, acho que a data marcante foi a série E. Não era um objetivo fazer a captação, a gente conseguiu fazer uma captação de 500 milhões de dólares, a gente colocou no patamar bem além de Unicorn, o valor acho que foi de 3 bilhões de dólares. Mas isso fez com que a gente, mais do que trouxesse a captação, mas trouxesse investidores, investidores como a Tiger, a Kasek já estava, a Qualcomm já estava, a Axel também, mas ter isso on-board, essas pessoas on-board, ajudando a gente em discussões, sabe, em estratégia, que movimentos faz, eu acho que foi, acho que para a Nuvem como um todo, não só para os fundadores, mas para os executivos e todo mundo, foi, tem muita gente que acredita mais do que a gente na empresa, sabe, tem os nossos lojistas, temos nós mesmos, mas tem gente olhando para a gente que acredita no grande potencial da empresa. E depois que a gente fez essa série E, muitas coisas aconteceram muito rapidamente, que o jogo de movimentos de gente grande, né, a gente fez a aquisição da Amanda E, a gente fez a aquisição da e-commerce na prática, a gente começou a fazer uma unidade de negócios próprios, que é uma unidade de pagamento, que é uma Nuvem Pago, então são movimentos muito grandes, muito complexos, né, e eu não consigo resumir num dia, então eu falo o dia da série E, mas ele catalisa muitas coisas que são grandes movimentos para a Nuvem Shop. Não, bem legal pessoal, existe um velho ditado popular, né, que fala o seguinte, todo mundo conta os copos que eu bebo, mas ninguém sabe os tombos que eu levei. Então agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de um dia ou fato relevante que realmente foi aquele make it or break it moment, né, ou seja, cara, ou vai ou racha, né, que foi um momento bastante difícil ali na trajetória da empresa e que vocês eventualmente conseguiram sair do outro lado. Pode começar. Eu começo? Nossa, isso é muito difícil, né, eu não faço do grupo de fundadores, né, eu conheço muito das histórias. Histórias até muito engraçadas, né, de alguns fundadores são argentinos, estão vindo para o Brasil, pegando o telefone no suporte, né, são coisas interessantes que acontecem. Fazendo diversos pitches para captação de investimentos aqui no Brasil, mas eu acho que o momento mais difícil, e você pensa numa startup, né, foi o Covid, tá? Por mais que hoje a gente fale, nossa, a e-commerce realmente cresceu muito forte, os primeiros momentos, as primeiras semanas tinham muita incógnita. E quando você fala de uma empresa que ela não é uma empresa corporativa, uma empresa global, tem muita insegurança nas pessoas. Então, esse período, eu acho que, de dar segurança para os nossos lojistas e dar segurança para os nossos funcionários, para as nossas equipes, acho que foi muito importante para a gente conseguir passar bem o movimento e realmente, né, catalisar muito do movimento que aconteceu, que hoje a gente sabe que acabou sendo um pouco óbvio, né, muitas famílias, né, entrando para o mercado de e-commerce, tem muitas empresas aproveitando esse canal digital, mas que no começo a gente não sabia o que ia acontecer, né. Então, acho que esse foi, talvez, um momento um pouco mais turbulento, assim, para a gente. Kai? Eu vou aproveitar e até agradecer a ele, o Romero Rodrigues, o fundador da Buscapê, quando eu cheguei no Brasil há 12 anos atrás, ele era o nosso investidor anjo em um outro projeto e ele me explicou, dentro do possível, como funciona o Brasil. Eu sou alemão, eu moro aqui há 12 anos. E ele me falou, Kai, não se preocupa, um bom empreendedor no Brasil, ele quase quebra três vezes até acertar. E eu, naquela época, honestamente, não entendi bem o que ele queria falar com isso, tá. Mas, hoje, se você olha para todos os empreendedores do nosso mundo de startup, notadamente, esses que vêm da época da Vitex, a InfraCommerce, né, que viveram lá nos anos complicados de 2013, 2014, 2015, onde de um dia para o outro saíram todos os fundos de venture capital e sobraram cinco players em vez de 50 fundos para você prospectar. Então, a gente, sim, tinha fases, mas bem no início da operação, em 2013, 2014, onde a gente falava, putz, se a gente não acha um investidor nos próximos dois, três meses, vai ser difícil pagar a folha. Eu fiquei por dois, três meses sem receber nenhum centavo de salário, pensando como eu vou pagar o supermercado, literalmente. Então, acho que todos os startups, em algum momento, passam por fase de aperto. Então, isso, com certeza, foi um momento mais complicado, mas faz parte de uma jornada de startup e você sai disso fortalecido. Legal. André? Legal, é legal, Caio, a sua história é interessante mesmo. A gente startup aqui da América Latina, acho que tem um pouco de diferença da origem das startups americanas, né? A gente sempre viveu em crise, sempre viveu em... Passou por recessões há poucos anos, cinco anos atrás, passou por recessão. Já teve inflação alta, já teve puxado de juros, teve queda de juros. Teve de tudo, né? É câmbio que vai de dois e meio para cinco, né? A gente já viveu de tudo. E aí, quando a gente até vê um cenário atual do mercado com... Falando de crise, puxado de juros, como as empresas vão fazer, inflação, parece... Assim, parece um cenário que a gente, na América Latina, a gente sabe trafegar, né? A gente sabe navegar nesse cenário, né? E a minha lembrança também tem... São vários momentos, nem só um, mas vou resgatar um aqui, mas parecido com o Caio. Tem a ver com o aperto que a gente passa nesse caminho, um caminho que... Sem acesso ao capital. A VTX teve primeiro aporte de capital em 2012, apenas, quando a Riverwood se juntou à empresa. Depois, apenas em 2019, a gente voltou... Veio ter aporte. Então, o que a gente recebeu em 2012 tinha que durar. O Brasil estava em recessão, a gente não ia conseguir acesso ao capital tão fácil naquela época. Mas, até 2015, a gente queimou quase todo o capital. Porque a gente estava refazendo toda a estrutura de software, contratou mais pessoas. Então, a gente estava investindo já para a expansão na América Latina. E aí, eu entrei na VTX em janeiro de 2016. Em fevereiro ou março, eu acho que a gente tinha menos de 500 mil reais na conta. E tinha que pagar a folha de, sei lá, milhão de reais, não lembro os valores agora. Tinha que pagar uma fatura da AWS, a gente não ia conseguir pagar. Tinha que pagar algum outro software, que eu não lembro agora também, não ia conseguir pagar. E, no final, tinha que pegar uma linha. O Itaú me ajudou na época com uma linha que também não tinha como dar garantia. E era um mês atrás do outro. E, ao mesmo tempo, a gente estava trocando sistema de billing, não conseguia faturar o cliente. E os clientes também não pagavam. Então, é uma confusão que você passa num período. Foi um período ali de seis meses, início de 2016. Que a gente estava ajustando a empresa, ajustando a parte de back-off. Quando eu entrei na empresa, eu tive que ajustar bastante time também naquela época. E sem caixa nenhum. E a gente não queria ter... A Riva Ultz estava preparada para fazer um aporte. A gente não queria fazer aporte. A gente iria segurar. Porque não era o momento para a gente ter diluição na empresa. A gente ia conseguir segurar. E, de fato, foi olhando agora, depois que já passou, foi seis meses muito duros para a gente. Mas a gente já realmente equilibrou. A empresa ajustou. Foi um ano muito bom. A gente acabou crescendo bastante naquele ano. E acabamos terminando o ano gerando EBITDA. E foi gerando EBITDA mais de 20% até de EBITDA naquele ano. A gente distribuiu dividendos em 2017. Em 2017, 2018, a gente distribuiu dividendos quase na proporção da capitalização que a gente teve em 2012. A gente reverteu ali. A gente reverteu a direção da empresa. E a gente conseguiu sustentar ela, gerando caixa e consumindo caixa, até final de 2020, praticamente. E a gente veio para o IPO no ano passado, no caso. Boa, legal. Vou aproveitar agora o gancho aqui do André. Ele falou de pandemia. Mal bem, a pandemia foi um grande catalisador da transformação digital. Consequentemente, impactando o e-commerce de uma forma bem forte. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual foi o impacto da pandemia no negócio de vocês. Quais foram os setores mais impactados. E, ao mesmo tempo, o que vocês estão vendo para um momento agora pós-pandemia? Você começa? Pode começar. Olhando para mim. Talvez a resposta até possa ser um pouco parecida. A gente trabalha muito no mesmo setor. Então, acho que como um plano de fundo, se a gente olhar e dar um passo para trás, e olhar 10 anos para trás, a penetração do e-commerce no varejo era 2,5%. Se a gente pegar dados da FGV. E esse dado ali, em 7 ou 8 anos, se eu não me engano, foi para 5%. Quando veio o Covid, boom! Todo aquele comportamento de quem a gente esperava que ia ser incorporado nos próximos 5 anos, 10 anos, foi incorporado em meses, em 2020, em 2019. E esse número foi para 10%. E, assim, pelo menos na nossa plataforma, a gente viu que isso foi, de uma forma geral, em diversos setores, tanto alimentar, quanto moda, casa de decoração, vários eletrônicos, muitos que tinham uma experiência física muito forte, principalmente moda, que você veste, tem uma coisa muito específica para você, você percebeu que teve, sim, um movimento forte para o e-commerce. E isso continuou de 2019, 2020, até mesmo agora, em 2022. Claro que esse ritmo de crescimento, a gente não acredita que vai continuar. Teve um fator estéreo muito forte, que catalizou esse processo. Mas, conversando um pouco com pessoas de mercado, ou fazendo algum tipo de projeção, muito desse comportamento, que você demora um tempo para absorver, ele já está um pouco arraizado, já conseguiu ter algum tipo de absorção para perdurar após o movimento de Covid. E eu ouço muito os números, 50%, 60%, 70% desse crescimento que aconteceu, provavelmente vai acontecer, vai continuar. Então, o que a gente viu desse salto não vai ser para sempre, vai dar uma desacelerada, mas provavelmente não vai ser o patamar antes do Covid. Vai ser uma coisa intermediária, talvez um pouquinho mais próximo, acima da média. Para não ser repetitivo, eu concordo 100%. Acho que a gente viu uma fase de foguete, quando as lojas estavam fechadas, no final das contas, o consumidor estava condenado de comprar online, não tinha muita opção, não tinha restaurante, então você estava pedindo a sua comida online, ou você precisava cozinhar em casa. Então, essa aceleração, em parte, vai ficar, em parte, já voltou, porque as lojas reabriam, os restaurantes reabriam. Então, a gente está vendo que a gente viveu cinco anos em um. Eu concordo com a mesma colocação. Isso significa que uma empresa de tecnologia não vai crescer? Não, porque no final das contas, o mercado de tecnologia sempre estava crescendo. O mercado de e-commerce no Brasil deveria ter um caiga de 20%, 25%. Os últimos dez anos. Então, a gente tinha um pico, voltou para a linha, e agora, na minha opinião, vai continuar crescendo, mais ou menos, nas mesmas tendências que a gente viu no passado. Você falou que foi de 10% para 15%, mais ou menos, nos últimos dois, três anos, a parte do varejo que acontece online, que é o e-commerce. Se você olha para a Correia do Sul, China, a gente fala de 30%, 35%. Então, nesse sentido, o mercado ainda deveria duplicar. A InfraCommerce e a Vitex também, a gente cuida não só do e-commerce para uma pessoa física comprar, mas tem módulos para a gente cuidar de soluções de abastecimento. A gente começou isso em 2016 e tem um produto muito interessante para isso. Esse mercado, onde, por exemplo, um supermercado, uma farmácia, uma fazendeira, se abastece online, em vez de esperar a visita de um vendedor, ele está bem no início, e lá fora também já faz 20%, 30% desse volume. Então, tem mercados que as pessoas no Brasil, na América Latina, nem tem no radar digitais, que tem um crescimento muito forte para frente ainda. Então, não estou preocupado que a tecnologia vai parar de crescer. e, no final das contas, nós três aqui estamos preparados para surfar essa onda, porque a gente já estava fazendo isso antes de uma turbinação desse mercado por uma crise grande, que era a Covid. Mas, de novo, se você olha para o crescimento das três empresas aqui, uma linha razoavelmente linear, que tinha um pico acelerado, e voltou para uma linha desse jeito. Acho que, na minha percepção, isso é a leitura de muitas empresas de tecnologia do mercado. Alguns mais fortes, alguns mais fracos, mas a tendência é essa. Boa. André? Bom, cumprimentando aqui, acho que eu concordo com o que falaram aqui. Acho que eu só cumprimentaria que a penetração do e-commerce ainda é muito baixa. A gente até trouxe no último reporte do final do ano passado nosso, do e-market, se eu não me engano. A penetração do e-commerce na América Latina era 11%. É muito baixa, porque a coisa abaixo de 15%, 20% é muito baixa. Então, acho que o e-commerce vai continuar crescendo. E acho que o que mudou, pelo menos é mais perceptível isso depois do Covid, é que as empresas começaram a tratar o e-commerce diferente. Antes do Covid, muitas das vezes, a maioria das vezes, o e-commerce era apenas mais um canal de venda. Então, você tinha a pessoa do varejo, que era poderosa numa organização do varejo, e você tinha a pessoa do e-commerce, que às vezes vendia o que sobrava no centro de distribuição. E esse mundo no Covid mudou, porque de uma hora para outra, o canal que tinha de uma hora para outra, em março de 2020, passou a ser o e-commerce. E as corporações passaram a ter que tratar o e-commerce de uma forma mais prioritária. Então, passou a ser assunto de um celebre, de um senhor de uma empresa, de um senhor de uma empresa. E antes, às vezes, não era em muitas das empresas. E o e-commerce tem que ser visto, não como um canal, mas ele tem que cruzar todos os outros canais. Acho que a conexão entre todos os canais, centralizando no e-commerce, essa orquestração, é o que dá o melhor resultado e vai trazer mais eficiência para o varejo. Então, nesse sentido, acho que a grande mudança mesmo, que vai acontecer ainda aos poucos, porque as grandes corporações não mudam de uma hora para outra, mas tem que ter uma mudança interna nas empresas, em relação a isso, e sim, cada vez mais, a penetração do e-commerce vai continuar subindo quando isso acontecer. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem mais medir o que é penetração do e-commerce ou não, porque você vai estar comprando na loja física um produto que não está naquela loja física, você entrega de outra loja, vai entregar na sua casa, você vai buscar em uma outra loja. Então, essa venda do e-commerce ou da loja física? Ou se você comprar no e-commerce e buscar em uma loja física um produto também? Então, acho que com o tempo vai até se confundir as duas coisas. Legal. Pessoal, a gente nos últimos dois anos viveu aí, está vivendo ainda, anos dourados em termos de injeção de capital e inovação. Haja vista aí o número de aportes de VCs que a gente vem tendo batendo recorde, o número de M&As de empresas de tecnologia batendo recorde, o número de IPOs de empresas tech também batendo recorde. A gente hoje já tem 27 unicórnios, fechamos o ano de 2021 com 27 unicórnios aqui no Brasil. Enfim, na opinião de vocês, estaria a gente vivendo uma bolha? E se não, quais seriam os fatores que contribuem para o Brasil ser um país tão atrativo na América Latina para os investidores exigitarem tanto capital de risco? Primeiro para mim? Pode ser para o André, para a gente mudar um pouco a ordem aqui. Eu vou começar com o Caio daqui a pouco, fica tranquilo. Bom, acho que sobre o ponto da bolha, a gente pode olhar o próprio mercado financeiro e traz uma referência, as ações em bolsa, o efeito de uma puxada de juros. Acho que você tem, depois que passa, você fala, era uma bolha, mas na verdade é só um ajuste de mercado ligado a juros. Você pode ver isso também em 2000, em 2008, quando teve uma crise lá em 2008 também. Teve grandes movimentos fortes na bolsa, como a gente está tendo agora também, desde que a gente fez o IPO, por exemplo, no ano passado para agora. E o quanto que mexeu a curva de juros também, principalmente aqui nos Estados Unidos, que puxou, no Brasil também afetou, mas aí pegando outros players globais de software. Então, você teve impacto forte em empresas de software, muito porque muito do fluxo de caixa das empresas está muito lá na frente. Não é uma empresa, as empresas de software são empresas que crescem bastante porque elas reinvestem parte do que está gerando. E você, como um grande gerador de caixa, a tua geração de caixa está muito lá na frente, a tua taxa de desconto aumenta, então você tem uma correção de preço. Eu diria que, dada a correção que teve no mercado, mercado de ações, eu diria que parte do preço, você já teve uma grande correção. Se você olhar agora a correção que teve na curva de juros e a correção que teve nos múltiplos das empresas, você tem realmente voltando para patamares de vários anos lá atrás. Então, isso se ajusta para um curva de juros. Vai continuar tendo puxados mais em cima de juros? Vão precisar ter mais recessões para poder corrigir a inflação para frente? Poderíamos ter mais impacto. Isso também acaba impactando, aí eu acho que o Guilherme vai poder comentar mais, mas também o mercado de empresas privadas. Talvez não na velocidade que impacta a empresa pública, é diferente um pouco dos dois mercados. Mas, hoje em dia, diria que hoje em dia não tem uma bolha no mercado de hoje. Eu sempre falo que, quando está tudo maravilhoso, talvez não é tão maravilhoso assim, e quando está tudo ruim, talvez não é tão ruim assim. Eu fiz o meu Master em Corporate Finance na faculdade há 20, 25 anos atrás. Sempre tem os altos e baixos do mercado financeiro. Alguns, acho que matematicamente comprováveis em forma de uma curva de juros que mudam. Alguns, talvez, turbinados com emoções. Eu acho que a gente, se você olha o preço de ação na bolsa de uma empresa de tecnologia, a gente sentiu essa aceleração da curva do Covid também no preço da ação. E se você coloca uma linha mais linear, olhando para um exante de 10 anos, a gente talvez passou dessa linha linear e voltou para ela, para talvez continuar depois para frente nela. Então, eu, pessoalmente, acho que não uma bolha processou, mas eu acho que a gente tinha uma euforia muito clara para empresas digitais, omnicanais, de e-commerce, mas nosso mundo, pela pandemia. Agora, a gente tem uma alta de juros. Isso significa que os valores do futuro descontado para hoje, infelizmente, temporariamente, valem um pouco menos, e você olha para empresas com mais dados fundamentais das indústrias mais tradicionais. Os juros caindo na teoria, todas as empresas de tech, automaticamente, na média, começam a subir de novo. Então, são ondas, não é uma bolha para mim. Olha, posso dar um pouco da minha visão, mas que eu acho que eu concordo muito com o que vocês. Eu acho que não tem uma resposta muito certa. Tem muitas variáveis, talvez até o carácter que a gente tem da Bolsa do Brasil versus os Estados Unidos são bem diferentes. E como que você mexe a agulha. Um milhão de reais aqui faz muito mais movimentar a Bolsa do que lá fora. Mas eu não queria repetir o que vocês falaram. Acho que vocês já falaram sobre a curva de juros e tal. Acho que uma coisa legal, achei de comentar, é como que as empresas de capital fechado, de capital aberto, se comportam de maneira diferente. Acho que uma coisa interessante sobre a Noven Shop é por não ter o capital aberto, a gente tem investidores, diferente, mas é um capital fechado, a gente acaba utilizando esses investidores de uma maneira diferente, um pouco mais estratégica para fazer os movimentos. A gente acaba tendo um foco muito forte no business. Acaba sendo uma escolha que a gente acaba fazendo e algo que é interessante para o nosso negócio. Legal. E, assim, é interessante que as empresas que abriram capital recentemente, principalmente as empresas de tech, vêm sofrendo uma desvalorização muito grande, na casa aí de 70%, 80%, chegando até 80% do seu market cap. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa desvalorização, o que vocês atribuem a essa forte desvalorização. Seria uma correção do valor inflacionado dessas empresas? Ou seria uma falta de compreensão dos fundamentos, dos fundamentos da empresa? Eu acho que vou acabar repetindo o que eu falei antes. A gente, por ser de capital fechado, a gente não olha muito, a gente não está muito olhando para o mercado, talvez só para o lado pessoal, a gente fazendo investimentos. Mas acho que pela forma como é feita a conta de valuation das empresas, acho que acaba tendo algum tipo de correções ou movimentações um pouco, não exageradas, mas um pouco mais forçadas. Seja para fazer o valuation para cima, o overvalue, ou então um pouco depreciativo. De novo, reforço que talvez, acho que pela nossa posição, como a gente está na empresa de capital fechado, a gente acaba não observando tanto, essas movimentações acabam ficando um pouco mais no negócio. Kai? Na minha opinião, eu falar aqui que o mercado não está entendendo, mas a infracomers, o mercado de tecnologia como tudo, acho que não cabe em mim. A gente tem jornalistas, analistas, fundos de investimento e pessoa física muito sofisticado atuando nesse mercado e, no final das contas, uma equação de oferta e demanda. Então, eu acho que seria completamente errado eu chorar aqui, que eu estou me sentindo mal entendido. eu acho que a gente está sentindo uma curva de juros claramente como efeito matemático, que nem eu falei antes, mas eu acho que também a gente está sentindo que as pessoas estão colocando o dinheiro deles em formas mais seguras para aplicar, dado que os juros estão altos. no Brasil a gente está, eu não tenho o número exato, talvez você tenha, mas eu acho que a bolsa deveria ter sofrido sem contar com o dinheiro dos gringos entrando, deveria ter sofrido metade na retirada, no mínimo das pessoas físicas, porque as pessoas físicas tiraram da bolsa e colocaram em CDI. Então, no meio disso, claramente, ocorre uma desvalorização e o que sobra dentro da bolsa também está sendo alocado em bens que supostamente têm um perfil diferente que uma empresa de tecnologia, que é uma história de alto crescimento, de alto investimento às vezes, mas para mim não é nada para, vamos falar, panicar. A gente, e notadamente, eu como CEO, eu sou pago para executar o nosso master plan, esse master plan não mudou e a gente tem uma visão muito clara onde a gente quer chegar no futuro. E no meio dessa jornada, que não é uma jornada de um ano, são 10 anos até hoje e ele tem muitos anos para frente ainda, tem altos e baixos no mercado financeiro, mas a empresa PC precisa ser perene e precisa ter uma estratégia que muito além de uma alta é uma baixa de um mercado. se você olha como último ponto, o preço da ação da Amazon, acho que o André deu esse exemplo umas 15 minutos atrás, em 2020, a primeira vez, capotou, deveria ter capotado, não sei, 60%, 80%, talvez mais. Em 2009, tinha mais um... esticando essa linha em 20 anos, parece que está tudo bem, mas no meio dessa jornada tinha altos e baixos. E eu, como fundador, de novo, eu tenho uma visão de anos para frente, para mim não muda o preço de tela porque não vou vender. Então, eu vou fazer o que está bem para os nossos clientes, eu vou fazer o que está bem para a nossa equipe maravilhosa, eu vou fazer o que está bem para a empresa e todo mundo quer ser sócio de uma empresa bem gerido, que tem bons resultados financeiros. Então, o restante se resolve a médio prazo. Boa. André? Eu concordo com o Caio, estou pegando o gancho dele aqui da Amazon. Em 2000, a Amazon era 100 dólares por ação ali, um pouco antes de junho, por aí. E quando entrou a crise da Nasdaq, naquela época, a Amazon bateu 5 dólares, naquela época. Depois, eu ia atingir uns meses atrás 3 mil dólares, agora está 2.500 dólares, porque caiu depois do resultado recente dela. Então, assim, como o Caio falou, a execução vai ser compensada no futuro. Esses altos e baixos, e os altos e baixos, normalmente, esse efeito macro, quando tem essas mudanças macro, todas as empresas são afetadas, os fundamentos não são olhados tão em detalhe e sim mudam-se classes. Empresas que vão gerar classe mais lá para o futuro, que eram mais louco, vão ser mais afetadas, pode ter recessão também, inflação, e as empresas que já geram caixa hoje vão ser menos afetadas do que os outros. Dito isso, como que eu acho que o macro está afetando bastante, vou dar alguns exemplos aqui. A Shopify, nos últimos seis meses, caiu 65%, o Bicom, 55%, o Olo, 58%, a Cupa, 58%, a Lightspeed, 75%. Então, sim, são empresas, softwares que a gente costuma olhar, são empresas que a gente admira aqui fora, que caíram, 70% agora, Microsoft também, aí essas caem menos. Então, é um bolo de empresas que caíram, não tem fundamento, ela caiu bastante porque o fundamento dela está ruim. Não, o efeito macro, todas caíram na mesma magnitude. E, no longo prazo, o que o Kai falou, a gente continuar tocando o projeto, o bom nesse cenário é não precisar de capital. Então, assim, o que deixa a gente cuidar do Etex confortável, a gente fez o IPO no ano passado e para o nosso projeto, a gente não precisa de levantar capital, a gente está bem confortável na execução e trocar nosso projeto. A Amazon tocou aí durante esses 20 e tantos anos. Legal, agora vamos lá. A gente tem aqui a InfraCommerce que fez o IPO na B3 e do outro lado aqui a gente tem a Etex que fez o IPO na Bolsa de Nova York. Queria que vocês comentassem aí, Guilherme, fica à vontade para não comentar nessa se você quiser. Eu queria que vocês comentassem aqui para a nossa audiência, quais são as vantagens e desvantagens de abrir na B3 versus na Bolsa de Nova York? No nosso caso, acho que é a mesma citação para a VTX, a gente tinha a escolha, no sentido, você tem a possibilidade, a InfraCommerce poderia ter feito IPO na Nasdaq, na Bolsa dos Estados Unidos também. Fazer o IPO aqui foi uma decisão dos nossos sócios, do nosso conselho, simplesmente porque naquela época o nosso faturamento era mais ou menos 95% Brasil, a gente estava abrindo a operação da América Latina, eu falo naquela época porque a gente fez IPO um ano atrás, mas a decisão de fazer um IPO você toma dois, três anos antes. Então, a operação da América Latina era razoavelmente pequena, a gente estava reportando em real e o dólar estava indo de 2 para 5 no pico do Covid até talvez bater, não sei, 6, 5,8. Então, o faturamento em dólar não estava refletindo um crescimento histórico de mais ou menos 50%. Aí eu falei com alguns players, até a própria VTX por causa, e eles falaram, putz, a gente está tentando reportar aqui dólar adjusted revenue, a gente está tentando falar crescimento em número de pedidos. Eu falei, olha, para mim, talvez como eu sou alemão, uma empresa brasileira deveria fazer IPO no Brasil, por isso a gente vai aqui. Por quê? Porque a bolsa também estava crescendo muito, a própria Genial está fazendo a parte de democratizar o mercado financeiro, o XP, outros, fazendo a parte, então acho que o mercado de 10 anos atrás e hoje não é mais a mesma coisa e o mercado está ficando mais profissional, a gente optou para apostar nesse novo momento do mercado financeiro e até hoje acho que a gente não fiz nada errado porque não é que as empresas lá fora não caíram e todo mundo caiu aqui, acho que o mundo inteiro corrigiu nos mesmos patamares, infelizmente, infelizmente, então para mim foi ainda a escolha certa. André? A gente discutiu também bastante internamente sobre o assunto, acho que tem uns pontos importantes que o Caio já levantou, uma delas é o câmbio, de fato o câmbio complica um pouco, uma empresa que tem muita receita em reais e reportar e abrir capital fora do Brasil, ele traz uma complexidade que às vezes é desnecessária mesmo, tá? A nossa decisão de abrir capital fora tem a ver com, bom, parte dela tem a ver com a nossa receita, de fato. No ano passado a gente fechou com 53% da receita no Brasil, 38% na América Latina e 9% fora na América Latina como um todo, na América Latina ex-Brasil, né? Então a gente já estava num caminho de crescer mais fora do Brasil do que no Brasil, tá? Naquela época. Mas o que a gente precisava de fato era ter exposição de marca global, exposição para dar segurança. Como eu comentei, como a Vitex ela trabalha com grandes marcas, grandes clientes, você ser uma empresa fechada e vai tentar um contrato nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem uma dificuldade adicional, dificuldade de insegurança do cliente se a gente vai manter uma operação nos Estados Unidos. Várias vezes a gente participando de RFPs, de processos para tentar conseguir uma conta, um cliente aqui fora, pediam para a gente o nosso balanço e como que vão garantir que a gente ia manter a operação nos Estados Unidos. Então a falta de marca e de credibilidade afetava a gente, afeta a gente e o IPO ajuda na exposição, ajuda, nossos balanços são todos abertos, são todos públicos, então facilita empresas grandes poder escolher a Vitex. As dores são as dores que o Caio comentou. De fato, a gente teve que pensar, eu tenho 38% em moedas da América Latina, 53% em moedas do Brasil, vou reportar em dólar. Meu financial statement até 2019 era todo auditado em reais, padrão do Brasil, tinha que mudar para a FUFRS de fora, então teve muito trabalho de controladoria, de back office, muito trabalho interno nisso e nosso report também, muito estudo sobre fazer uma questão de sempre apresentar o FX neutro, aí a gente seguiu um pouco o que a Mercado Livre faz, apresentação em MFX neutro e apresentação em dólar, para facilitar o entendimento do investidor sobre as variações cambiais dos países. Legal, pessoal, o tempo nosso aqui acabou infelizmente, mas muito obrigado pela participação de todos vocês, e até a próxima. Obrigado pela oportunidade e até logo. Obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.